um conceito importante é o de regra de Bayes e ele também nos ajuda a perceber de onde vem essa terminologia de posterior, de likelihood e o Bayes quando estudou probabilidade basicamente ele criou essa regra e a gente pode interpretá-la dependendo apenas da definição do que é probabilidade condicional então é uma regra bem simples e ela diz o seguinte se você tem dois eventos aparecendo em conjunto o A e o B a probabilidade desses dois eventos escrita de acordo com a definição de probabilidade condicional pode ser interpretada assim a probabilidade do A e do B ou equivalentemente a do B e do A ela pode ser dada você escolhendo um primeiro evento para aparecer primeiro ou acontecer primeiro pode ser dada essa interpretação cronológica e aqui é a probabilidade do B e aí você multiplica agora pela probabilidade do A dado que o B já ocorreu então aqui é como se eu tivesse escolhido arbitrariamente o B para iniciar e agora a probabilidade conjunta vai ser dada pela probabilidade do B multiplicada pela do A dado que o B já aconteceu mas obviamente eu posso inverter a ordem então eu posso dizer não quem acontece primeiro eu vou assumir que seja o A e aí o evento A acontecendo eu preciso multiplicar pela probabilidade do B dado que o A já aconteceu para encontrar a probabilidade conjunta então notem só se eu pegar esse último as duas parcelas da igualdade e eu isolar por exemplo passando a probabilidade do A dividindo o outro lado eu posso escrever assim a probabilidade do B dado A é a probabilidade do A dado B multiplicada pela probabilidade do B dividida pela probabilidade do A porque essa é uma regra simples mas importante porque se você der essa interpretação cronológica de quem acontece primeiro e quem acontece posteriormente você pode ver que aqui eu estou indicando que o A aconteceu primeiro e o B posteriormente e eu calculo isso em função do o que seria a situação cronológica contrária ou seja a do B acontecendo primeiro e o A posteriormente então dado que o dado que o o meu interesse seja uma determinada ou específica ordem eu posso ficar usando a regra de base para inverter em algumas situações uma delas é mais fácil de calcular certo e aí você tendo uma você pode obter a outra então por exemplo no nosso caso assumindo que essa daqui digamos já está estimada eu poderia obter essa usando a regra de base então em comunicações digitais digamos que o o A é o bit que foi recebido e o decodificador precisa criar hipóteses será que o que foi transmitido é o 0 ou 1 então esse seria o evento B então olha dado que eu recebi alguma informação eu preciso saber se o B é um bit 0 ou um bit 1 e muitas vezes dá para calcular de antemão essa probabilidade da seguinte forma dado que o bit transmitido foi 0 qual é a probabilidade de eu receber o A dado que o bit 1 foi transmitido qual é a probabilidade de eu receber o A e aí em função disso já ter sido previamente estimado eu posso calcular o que eu quero realmente que é essa probabilidade aqui e a gente vai ver mais tarde que ela vai ser chamada de A posterior isso também é usado em classificação então em classificação o A esse evento aqui pode ser um conjunto de features e eu tenho que descobrir qual é a classe a qual esses parâmetros ou features pertencem e aí só uma nota porque eu estou colocando a notação P para todos mas muitas vezes algumas dessas probabilidades elas são na verdade apenas likelihoods ou derivadas de variáveis aleatórias contínuas e outras de variáveis discretas então há essa possível mistura e a matemática sempre vai cancelar corretamente e usar os conceitos corretamente isso daqui é só para indicar para vocês ficarem atentos que por exemplo o A pode ser contínuo e o B pode ser discreto e aí se fosse esse o caso quando eu fizesse a probabilidade do A como ela é contínua isso daqui na verdade seria a representação de uma likelihood ou mesmo se eu condicionar em B a probabilidade essa função P A e B seria também uma likelihood e continuando esse caso assumindo que o B é discreto a probabilidade de B na verdade seria uma função massa de probabilidade e da mesma forma a probabilidade de B condicionada A também seria uma função massa de probabilidade então isso vai aparecer misturado aqui mas vocês vão perceber que não vai ser problema se estiverem atentos serão as O que é o que é o que é?